Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é um vídeo que eu tô querendo gravar faz muito tempo, mas eu falei assim, eu vou juntar várias palavrinhas pra ensinar pra eles, porque eu não queria fazer um vídeo com uma palavra ou duas palavras só, né? Eu juntei várias palavras durante todos os anos que eu morei aqui no Japão, que eu ouvia e eu falava assim, nossa, essa palavra eu nunca ia aprender se eu não estivesse fora da escola, fora da sala de aula. São palavras assim, que não tem livro didático, e são palavras que as pessoas acabam usando no dia a dia, e quando eu acabava usando elas, né, em alguma situação, sei lá, saio pra comer, tamo conversando ali casualmente, e eu uso alguma dessas palavras, são palavras que os japoneses normalmente ficam, nossa, como é que você sabe disso? Só quem já tá vivendo aqui há muito tempo, sabe? Então eu vou ensinar pra vocês, e aí vocês tentam encaixar, e quando vocês estiverem conversando com um japonês, vocês tentam encaixar no meio da conversa, que vocês vão lá impressionar eles. Assim, alguma dessas palavras, e a minha professora de Nihongo, aqui na escola de Nihongo, ela explicava pra gente o que que era. Mas tem alguns professores que não explicam, né, que eles seguem certinho o material didático, e aí você acaba não aprendendo a vida fora da sala de aula, né, você aprende só aquele japonês quadrado, tal, que quando você usa na rua, todo mundo acha esquisito. Primeira palavra que eu aprendi lá em Okinawa, nekodita, nekodita, é língua de gato. Normalmente chamam nekodita as pessoas que não comem comida quente. Por exemplo, eu não consigo comer nada quente, eu tenho que esperar a comida esfriar, chega um carê, chega uma sopa, chega alguma coisa, um lamen, eu sempre tenho que ficar lá, e aí, acho que em Okinawa alguém já tinha me falado, tipo, ah, isso aí chama nekodita, né, língua de gato. Segunda palavra, rouco-onti. Essa aqui, na verdade, a gente aprendeu na sala de aula, mas é uma palavra que não usa muito, assim, né, mas se você saber, ela é bem útil, que quer dizer que você é perdido. Rouco-onti. Rouco quer dizer direção, e onti quer dizer desafinado, fora do ritmo, né, tanto é que eles usam onti pra pessoa que é desafinada, a pessoa que não sabe cantar, vai no karaokê e canta tudo fora do tom, fora do ritmo, sabe, então, chama essa pessoa de onti. Então, a pessoa que é tudo fora do ritmo, só que de direção. Então, é uma pessoa perdida, que nem eu sou rouco-onti, me leva pro lugar porque eu não sei, tipo, eu viro uma esquina e eu já me perdi. Lembrem dessa palavra, quando vocês estiverem perdidos, e vocês forem assim, principalmente, você é uma pessoa rouco-onti. Outra palavra que a gente não usa muito em sala de aula, mas a gente usa muito fora, é tampim e teishoko. Normalmente, quando a gente vai no restaurante, a gente pede, tem o prato, né, que vem a salada, a sopa, o prato principal, sei lá, a carne, o arroz, e só o teishoko, que eles chamam em japonês, né. E já o tampim, ele é o separado, por exemplo, você quer pedir só, tem o set ali, você vai num fast food, tem o set de batata, bebida e o hambúrguer, e você quer pedir só o hambúrguer, ou só a batata. Aí você pede tampim, você pede assim, E é uma palavra que eu sempre ficava em apuros, porque eu ia pedir as coisas e eu não sabia o que eles estavam falando, quando eu pedia, tipo, ah, eu quero esse hambúrguer, daí eles sempre pediam, perguntavam, né, tipo, é set ou tampim, né. Aí eu ficava, meu Deus do céu, não sei o que é tampim, mas eu falava, koreda ke, koreda ke, né. Hokawa iranai, hokore da ke. E aí, a gente se entendia, mas você sabe, teishoko e tampim, faz muita diferença na hora de pedir as coisas. É uma palavra muito, 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 muito útil, que a gente usa todos os dias, eu uso todos os dias praticamente, que é sério. A gente fala muito sério em português, né, ah, sério? Jura? Mentira! A gente sempre fala isso, não é? E é uma palavra que quer dizer isso, que é madide. E aqui no Japão, eles usam muito isso, madi, madika, madide. Usa muito, 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 muito. Então, você saindo na rua, quando você fizer amizade com japoneses, você vai perceber. E não são palavras que a gente usa dentro da sala de aula, né, porque é uma linguagem muito informal, que a gente fala só com os amigos, né? Então, você não vai usar na sua empresa, não vai usar na sala de aula. Então, se você for usar, você tem que usar numa versão mais polida, né, se for com uma pessoa mais assim, que você não tem tanta liberdade pra falar, tipo, madideska, hontudeska, né? Mas eu sou assim, esse madide é muito informal, tá? Então, cuidado com o que você for usar. Mas é tipo assim, sério? Jura? Eu falo isso pra toda hora, gente, com o meu namorado, com os meus amigos, madide, madi, usou, madika. quinta palavrinha, you ju fudan, you ju fudan, quer dizer que você é uma pessoa indecisa, que é o meu caso também, quando eu vou pedir, eu tô num restaurante, vou pedir alguma coisa, eu quero olhar todo o cardápio, porque eu morro de medo de me arrepender, pedir uma coisa que eu não, realmente não quero comer, mas pedir pela pressão do momento, sabe? Então, se eu comer isso aqui, ah, mas e pra você pedir isso aqui? Ah, mas eu tenho medo de comer isso aqui, não gostar, e vai que esse aqui é mais gostoso, sabe aquela pessoa que fica assim, ou quando vai comprar uma roupa, não sabe qual levar? Então, é uma pessoa you ju fudan, que é uma pessoa que não sabe, é indecisa, sabe? Sexta palavrinha, é, arroge, esse aqui eu aprendi com uma amiga minha do taiko, que sabe quando fica aquele, esse cabelinho assim, tipo, é que quando meu cabelo tá mais curto, ele fica mais, mas se fica uns negocinhos assim, eles chamam aqui no Japão de arroge, arroge, arro é besta, né? E ge de cabelo, então tipo assim, é um cabelo besta, que fica aqui na frente assim, enchendo o saco, você sabe aqueles pontinhos? Arroge. Sétima palavrinha então, é, nechigai. Nechigai eu também não ouvi, não aprendi dentro da sala de aula, eu aprendi fora, que é quando você dorme e fica com torcicolo. Aqui no Japão não fala que eu tô com torcicolo, não existe uma palavra torcicolo. Existe nechigai. Nechigai que é ne, dinheiro de dormir, do verbo dormir, e tigau de tipo, errado. Você dormiu errado, então você tá com dor, entendeu? Meio que já fica implícito nessa palavra. Oitava palavrinha então, o make. O make quer dizer bônus, né? Normalmente nossa sensei, essa aqui eu já aprendi dentro da sala, quando a gente tava na sala e tal, ela dava alguma tarefa pra gente, às vezes ela chamava a tarefa de o make, né? Ou quando ela tava fazendo o ditado, que a gente tinha escrevido os kanjis, ela falava assim, ah, isso aqui é de o make, né? O make é bônus, é extra, sabe? É uma coisa que você ganha extra. Às vezes, tipo, como se fosse um prêmio, ela falava bem assim, irônica, né? Tipo, ah, agora vai mais um prêmio pra vocês aqui, né? Tipo, mais uma tarefa de casa, ou mais um, vou falar mais um kanji aqui só de bônus, que não sei o que, então é o make. A nona palavrinha então, é kyaku yose panda. Kyaku yose panda, eu aprendi esses dias com o meu namorado, ele falou pra mim, gente, o que ele tá falando, né? Deve fui pesquisar. Kyaku é de cliente, yose é de chamar, e panda, de panda. Porque ele falou assim, que aqui no zoológico, é muito raro ter panda no zoológico japonês, então normalmente eles trazem da China, né? E quando tem um panda num zoológico, ele atrai muitos clientes, muitas pessoas. Então, quando, por exemplo, você tá falando que, ah, nessa loja, aquela pessoa trabalha lá, então ela chama muita gente, é uma pessoa que, muito atrativa, muito bonita, ou que conversa muito bem com os clientes. O que nos leva, a décima palavrinha que eu aprendi na escola de Nihongo, com essa mesma sensei minha, porque minha sensei era demais, ela ensinava muita palavra, que a gente não deveria saber, mas ela ensinava assim, porque ela sabe que a gente ia acabar usando no dia a dia. A décima palavrinha, então, é kanban musume. É a mesma coisa do que o Kyaku yose panda. Tanto é que quando o meu namorado me falou, Kyaku yose panda, eu falei assim, ah, é a mesma coisa que kanban musume, ele, ah, sou, 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 porque é a mesma coisa. Kanban musume, é tipo, musume é filha, kanban é placa, que fica assim, fora das lojas, né. Kanban musume é aquela menina bonita, que trabalha na loja, só pra chamar cliente. Às vezes ela nem é boa no que ela faz, mas ela só pra ela ser bonita, ela trai, os caras vão lá só pra ver ela, sabe, a mesma coisa que o Kyaku yose panda. São palavras muito engraçadas, né gente, porque se você for ver o significado, tipo, tem uma historinha por trás de todas as palavras, todos os kanji, se você juntar, você acaba entendendo. Por isso que eu gosto muito de algumas palavras japonesas, assim, que eles usam pra certa situação em específico, que a gente não tem isso em português, né. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, faz muito tempo que eu queria gravar, e aí eu ficava, ai meu Deus, mas tem muita pouca palavra, né, eu preciso de mais e mais palavras, né, e eu ainda tô juntando mais palavras. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixem comentários aqui embaixo. Pode ser que tenha alguém que esteja assistindo o vídeo, que já tenha visto alguma palavra que eu falei aqui em livro didático, ou na escola mesmo, né, se o sensei ensinou e tal, mas não é comum, são palavras, assim, que normalmente eu falo pros meus amigos, e eles ficam, o que que é isso, né, tipo, a gente estudou junto na mesma escola, mas eles não aprenderam, né, então eu fico assim, ah, então, eu acho que essas palavras são palavras mais específicas, assim, do dia a dia, né, não uma coisa mais, é, de escola, assim, de trabalho. E se você viu em algum livro didático, gente, pelo amor de Deus, usa esse livro, agarra nesse livro, porque esse livro vai te ajudar a sobreviver aqui, no dia a dia. Porque tem muita coisa que a gente aprende na escola de Nihongo, que as pessoas não usam na rua, sabe, a gente vai, a gente liga pra banco, liga pra prefeitura, pra médico, pra, sei lá, conta do gás, cara da internet, é muito difícil conversar com eles, porque eles usam uma linguagem muito, muito formal, sabe, mais do que a gente aprende na escola. O que a gente aprende, a gente aprende o Teinego, que é o básico, né, tipo, é o Masu Kei, Masu Desu, né, é isso que a gente aprende, né, todo mundo tá aprendendo, imagino que seja a mesma coisa. No dia a dia, a gente usa o Futsu Kei, que não tem Masu Desu, é tudo cortado, sem as palavras, tudo mais prático, mais simples, que eu prefiro, né, eu não sinto tanto distanciamento assim. E aí tem o Keigo, né, o Teinego tá dentro do Keigo, mas aí no Keigo tem o Kenjogo e o Sonkeigo ainda. Se você tá falando de você, você muda o seu jeito de falar, se você tá se referindo a outra pessoa, você tem que falar de outro jeito, então, é muito complicado, normalmente esses lugares que a gente liga pra falar assim, é difícil, eles usam uma linguagem que às vezes eu nunca ouvi na vida, e aí eu fico, ai meu Deus do céu, eu sou o Ryugaku-sei, por favor, fala numa forma mais, mais tranquilinha pra mim entender, por favor, mas eles não mudam, porque eles falam que é, senão, tipo, o superior deles brigam com eles, sabe, porque eles têm um regulamento a seguir, né, se alguém da empresa escuta eles falando em Futsukei no telefone, nossa, acho que é Kubininaru, né, Kubininaru, outra palavra, fica, é, como fala? Kubi, gente, despedido, é despedido, né, na hora. Até a próxima, usem bastante, tá, as palavras que eu ensinei. Jané! E aí Legenda Adriana Zanotto